. 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 Verão quarenta graus, até didi tá mó lua Que aLish fez o bit escondido no bueiro Tem dia que só quero sair de piel na rua Às vezes eu volto e faço um boso no banheiro Tá lá falou que gosta do minha lifestyle break. Responde novinha vem comigo ser feliz De uma nova etapa que pra nós é só um detalhe então entra nessa Audi vem comigo pra parede. Fala aqui na base que hoje o clima tá bom BGK é o hype então se joga mão pra cima Desde 96 gemini ano faz a pose E pra quem não sabe eu sou sobrinho do Anicida Já falei pra ela pedir lanche por wi-fi Hoje é domingão e eu não quero sair de casa Se chuva de hit estou lá então pode pá Vou tirar meu nome do cigarro O bezinho tá na voz presta atenção O tal do Braga tá falando então presta atenção O baile tá uma uva nega rebola a jaca Dia de feira sexta-feira hoje é só maldade Gelo de coco, muito whisky e os de verdade Pega o head e as cavalo e PGK no baile Nós tá no corre, nós tá pobre mas vai ficar rico Fim de semana não vai precisar de lastrocínio Não tô nem aí porque preço então é pouca Levanta a mão pro alto quem já dormiu no guarda-roupa O caliche tá real, tá pesado com o manto Tem quem me odeia, mas admira o meu trago Isso não é trap, então não tem inimigo Se estourar no baile já sei o que fazer Volto pro Nordeste dentro da S10 Mas antes de voltar eu vou roubar uma tué Essa camiseta é da PGK A bermuda é do lojão da vida Nesse outfit eu não gastei nem 50 reais Então conversei, me patrocina People get keys, tá na house e tá na casa É chuva de hit pra geral ficar de boa Tô lançando a braba então me chame Kakashi O ninja mais brabo de quando porra Pega o copão e a preta endurece a peça 150 BPM e hoje é nossa festa É nesse ritmo maneiro que ela se interessa Tocar fiel, tô com os amigos é só celebração Luz, cama e ação Errei a sequência Caí de boca na minha mina e não medir consequência Infelizmente era um sonho agora eu acordei Vou trabalhar já deu a hora até depois da 6 Aqui tem cachorro, tartaruga E os bichanos soltam no quintal Tem miojo, chocotone E as uva passa do natal Esquece eu tô suave de stress Copo na mão é bicho eu tô flex Mãozinha dinossauro de rex Tão desce, tão desce, tão desce PGK todo dia é chuva de hit Chama legal Chuva rinite PGK todo dia é chuva rinite PGK todo dia é